O ministro Luiz Inácio Lucena Adams tem 48 anos. Foi nomeado advogado-geral da União em 2009 pelo ex-presidente Lula. Formado em ciências jurídicas e sociais pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, Adams especializou-se em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Luiz Inácio Adams fez carreira no serviço público. Tornou-se procurador da Fazenda Nacional em 1993. Em 2006, chegou a procurador-geral da Fazenda. E também já exerceu o cargo de secretário-executivo adjunto do Ministério do Planejamento. No governo Dilma Rousseff, Adams chegou a ser um dos ministros mais próximos à presidente. Perdeu um pouco de prestígio após seu adjunto na Advocacia-Geral da União ser acusado pela Polícia Federal de participar de uma quadrilha que vendia apareceres. Depois de ter sido citado até para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, Adams agora tenta recompor o poder de influência que tinha no início do governo Dilma. Legenda Adriana Zanotto